Olá, eu sou Joelma do canal Dani Fufurinhas, pintura em tecido, e vamos continuar o vídeo de quarta-feira passada. Eu vou fazer a folha aqui com o verde pântano, esta folha. Cuidado para não manchar a pétala da rosa. Verde pântano e sépia. E agora a gente lava o pincel e vamos pegar a outra cor. O verde pinheiro. Se vocês escutarem esse chiado que deu agora, é da fábrica que tem na frente da minha casa. Aí aqui no meio a gente matiza as cores. E agora com a cor que aqui, a gente vai marcar o centro. E apoiar e puxar para as laterais. A gente lava o pincel. E com a cor que aqui do outro lado, nós vamos fazer as marcações das nervuras. E agora vamos pintar a rosa. Eu vou fazer esta rosa branca. E vamos começar pelas pétalas que estão por baixo. Aqui a gente vem e coloca branco. E um pouquinho do rosê. Só uma pontinha de pincel. Aí a gente dá uma puxadinha. Um pouquinho do ocre ouro. E um pouquinho do cinza. E nessa parte aqui em cima, viradinha, que está viradinha para baixo, também a gente coloca. E vamos preencher esta parte de cima aqui. Lava o pincel e vamos vir com a cor magenta. Não, vermelho e carminho, desculpem. Vermelho e carminho. Só uma pontinha de pincel. E aqui a gente vai dando umas batidinhas. E aí, vamos fazer as batidinhas. Aqui nesta pétala também, um pouquinho de branco, um pouquinho do ocre ouro, do rosê, e do cinza lunar, aí a gente lava o pincel, colocar um pouquinho mais de branco aqui, e vamos dar uma misturada nestas cores. E agora aqui a gente preenche com o branco. E com o vermelho carminho. E agora aqui a gente preenche com o branco. E branco, agora. E aí 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 E um pouquinho de branco só nesta parte aqui, ó E aqui embaixo um pouquinho do ocre ouro. E aí E aí E do rosê E aí E um pouquinho do cinza lunar. Para fazer uma sombra. E aí E agora vermelho carminho. E aí 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 O ocre ouro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o cinza. Um pouquinho mais de rosê, que ele sumiu um pouquinho aqui. O pincel que eu estou usando é Cabo Vinho da Condor, referência 421, número 6. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando desse vídeo, já deixa um joinha aí para ajudar o canal. Marca os vídeos que vocês gostarem. Deem gostei nos vídeos, porque o YouTube só está notificando quem gosta dos vídeos. Então, se você quer receber, quer continuar recebendo as notificações dos vídeos, você tem que marcar como gostei. Senão o YouTube para de mandar os vídeos para vocês. Agora aqui com o branco, nessa parte toda. Aqui o lápis está arriscado forte, que é para vocês verem o risco, tá? Você vê o risco, vê o que eu estou fazendo aqui, entender. E agora aqui com o vermelho carminho, a gente vai completando essa parte. Depois, se precisar, a gente volta e retoca. E agora aqui com o vermelho carminho. e aí the E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E também o cinza lunar, sempre pontinha de pincel. Um pouquinho de branco agora. E vermelho carminho. E vermelho carminho. E vermelho carminho. Continua no próximo vídeo.